Você sempre quis morar no Distrito Federal. E agora, você pode! A Direcional apresenta a nova etapa do Total Ville Planaltina, o único condomínio fechado da região. Vem aí o Condomínio 5. Seus dois quartos com lazer completo no Total Ville Planaltina. More em uma localização privilegiada, perto do centro de Planaltina e ao lado do que você mais precisa. Supermercados, escolas, UPA, tudo isso bem pertinho de você. Aqui, você também fica mais perto da diversão. O Total Ville Planaltina tem um clube para a família inteira se divertir sem sair de casa. Piscina, churrasqueira, playground, espaço fitness e praça de convivência. Com toda a tranquilidade e a segurança de um condomínio fechado. Esta é a sua oportunidade para mudar de casa e mudar de vida. Uma vida com muito mais conforto e qualidade. Em um apartamento feito para você. Conquiste seu Direcional em Planaltina e saia do aluguel. Esta é a sua chance. Direcional, onde moram as grandes conquistas. Vai, gente. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.